Salve, salve galerinha do YouTube, tudo firmeço que eu falo da gameplay Prazer aqui, Rabo 6, tá azul aqui pra nós Vamos lá né Ah, como é que? Ok 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 Precisamos encontrar a bomba O drone localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Drone pronto pra ação Ok 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 Próxima Ainda o ativador foi protegido novamente. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Desativamento de bomba iniciado. Proteger o desativador. Como é que game play? Fala em. Último inimigo sobrevivente. Bomba desativada. Missão bem sucedida. Defenda a localização das bombas. Desajar uma bomba. Preparar seu ataque. Os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo. Ele vai reforçar aqui não? Eu tenho um revolso. E eu coloco. E eu coloco o revolso. 5 segundos. Dispositivo ativado. Bomba localizada pelos inimigos. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Fecha aí não. SBA preparado e a postos. Colocando o arame para baixo. Não vou observar a entrada. Merda. F e o Thermite está em cima. Ainda reta um agente aliado vivo. Tô só ali com um de vida mesmo. Não. 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 Amissão em risco, desativador de bombas habilitado. Fala na missão, aliados eliminados. Amissão em risco, desativador de bombas. 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 Mãe, é você que vai, é você que vai para elas com o outro. Mãe, é você que vai, é você que vai, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai, é você que vai. Mãe, é você que vai.